Depois de fazer aquela grande análise da franquia AC Combat no último vídeo, eu percebi que realmente estava valendo a pena fazer um vídeo falando individualmente de cada jogo da franquia, sendo ele conhecidos como AC Combat 4, 5, 0 ou até mesmo jogos mais desconhecidos como AC Combat X, Assault Horizon Legacy ou até mesmo o primeiro jogo que vamos estar falando aqui hoje. E agora eu vou estar fazendo vários vídeos individuais falando de cada jogo e alguns podem ser até um pouco mais longos, outros mais curtos, outros terão duas partes e vamos começar hoje aqui com Air Combat, o primeiro jogo da franquia ao qual muitas pessoas ainda não conhecem muito bem a história direito ou sabem as coisas do como funciona o jogo, quem são os personagens, onde que se passa, Mas isso acaba sendo um pouco mais de falta de informação do próprio jogo em si. E isso é o que vamos falar agora! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar alguns avisos. Para aqueles que estão interessados em saber só sobre o jogo e não estão querendo saber sobre o aviso, pulem para essa parte do vídeo que eu deixarei deixando aqui embaixo no próprio vídeo. Agora vamos falar algumas coisinhas que eu gostaria de falar de como vai funcionar as análises individuais de cada jogo. Eu vou estar falando da história, da gameplay e um pouco, se caso eu encontre, da história da produção do mesmo. Na parte da gameplay, eu não vou estar nem defendendo e nem atacando o jogo, e nem também na história. Ou seja, se você for uma pessoa que ama muito o jogo de nível A, meu Deus, é minha vida, e não concorda com o que eu fale, não venha xingando. Fale com a educação para ter um debate melhor, porque as pessoas vão poder expor melhor suas ideias e etc. E caso você odeie o jogo, a mesma coisa, não venha xingar. Vamos bater um papo de boa também. Caso você esteja fazendo isso, você estará tendo seu comentário deletado. Se tentar de novo, tchauzinho! Mas bem, vamos começar agora a falar sobre este jogo. Começando pela O QUE É AIR COMBAT? Air Combat, ele é um jogo de arcade de aviões lançado pela Nanko nos anos 90, sendo exatamente lançado em 1995 para o Playstation 1. E mais tarde ele, por incrível que pareça, foi lançado para celulares. Eu vou deixar algumas imagens aí na tela de como que é a versão de celulares, pois eu não encontrei gameplays e também o método dele é muito difícil de se fazer porque ele foi lançado por um serviço. Ele foi o primeiro jogo da franquia que hoje é conhecido como Ace Combat, a ser lançado. Porém, ele é um sucessor de dois outros jogos lançados para arcade anteriormente, que são Air Combat e Air Combat 22. Eu cheguei a falar rapidinho deles um pouco naquele meu vídeo de falando um pouco sobre a franquia. Air Combat e Air Combat 22 eram tantos jogos de arcade, só que eles nunca tiveram port para um console. E esse que era o objetivo do primeiro jogo, Ace Combat, portar o primeiro Air Combat, o Air Combat 22, era um console. Só que a equipe da Nanko não conseguiu fazer isso e acabaram criando um jogo totalmente novo e inspirado nesses outros dois. Air Combat também foi um jogo pioneiro no que nós temos atualmente de jogos de caças. Tanto em modo de movimentação, apesar que a movimentação dele é um pouco diferente da atual, eu vou falar disso daqui a pouco. E também um pouco no sistema da gameplay de arcade. Agora que eu dei uma resumida em cima sobre o que é, infelizmente não se tem tantas informações de produção em si. E isso depois eu comento mais algumas coisas no final de como foi o lançamento e algumas curiosidades. Eu vou começar falando primeiro logo da gameplay. Então, vamos lá! A gameplay de Air Combat funciona da seguinte maneira. Na parte do caça, você pode controlar a sua aeronave para cima, para baixo e para os lados. Porém, ela é limitada. Diferente dos jogos atuais de Ace Combat, ou começando pelo 2, em que você conseguia rodar 360 no seu próprio eixo, você conseguia pelo menos mexer uns 45 graus a sua aeronave. E também o seu aeronave e isso, algo que manteve até hoje na franquia, é a quantidade limitada de mísseis para cada caça. Só que não é tipo, ah, você tem dois mísseis e acabou. Não, você carrega quantidades absurdas, tipo, 80 mísseis, 60 mísseis. Só que nesse jogo em específico, ele não mostra a quantidade de mísseis se você estiver em terceira pessoa. Ele vai ficar muito similar ao jogo After Burner da SEGA, em que ele começa pela telinha grande, vários mísseis grandezinhos e vão sendo pequenos. E também nós temos uma quantidade limitada de balas, só que ela não é tão realista assim quanto na vida real. Bem, eu também não consigo dizer com precisão qual a quantidade de munição, pois cada caça também na vida real carrega de F1, mas quantidade de munições diferentes. Isso é algo que eu teria que pesquisar mais a fundo. Já na parte de seleção de caças, você tem vários caças que você pode ir escolhendo durante as missões e que você vai desbloqueando. Cada dificuldade vai alterando a quantidade de caças iniciais. E, porém, tem um problema nesse jogo, que é o seguinte, quando você perde um caça em missão, você acaba perdendo ele pra sempre no jogo. E a única maneira de você conseguir um de volta, é você comprando outra cópia no hangar. Caso você zere o jogo a primeira vez, você vai ter todas as aeronaves e objetos bloqueadas. Isso foi algo que eles retiraram nos lançamentos posteriores da franquia, com a Scoop 2, 3, 4, 5, e que se você morria, você continuava com o mesmo caça. E, como é tradição de toda a franquia, caso você morre, você tem que refazer a missão que você falhou. Agora vem uma parte que eu vou ser bem sincera sobre a gameplay de Air Combat. Não, ela não envelheceu bem. Oh, como assim, Nelo, o projeto? Não sei como a galera me chama aqui. Você falou que a gameplay de Air Combat não envelheceu bem? Mas a gameplay de Air Combat é perfeita, a equipe da Nanko nunca erra, blá, blá, blá. Sim, ela não envelheceu bem, assim como eu vou falar daqui a pouco nos gráficos. Porque a gameplay era boa, assim, pra época, eu vou admitir isso. Mas, controlar o caça, por essa movimentação de alguns graus, se parecer que a aeronave tá deslizando, e também possuindo um atraso, é algo que frustra muito. Sim, o jogo, ele tem atraso de comando. Às vezes, quando você vira o caça, ele demora pra voltar pra posição original, que é, no caso, que ele estaria tipo zero grau, se você tiver um ângulo. Também, a parte da HUD, ela é muito chata de se olhar, porque você tem que, se você quer saber exatamente quantos mísseis você tem, você tem que ficar trocando entre primeira e terceira pessoa, que pode deixar muita gente frustrada. Isso é algo que corrigiram nos jogos posteriores. E também, a parte de você perder os caças, é algo que frustra muito. Por quê? Vamos supor que você conseguiu uma aeronave muito boa, vai, um F-22. Mas, por algum erro de cálculo, na hora que você for fazer a manobra, você bateu. Você perdeu seu caça, que você lutou tanto pra conseguir. No caso, nem tanto, porque ele é desbloqueio. E você tem que fazer o quê? Porque, ou você aceita e continua a jogar, ou você simplesmente download no teu último save, se você se lembrou de salvar, porque o menu save nesse jogo, ele é muito escondido. Ele não é algo que você aperta pro lado e simplesmente salva. Simplesmente, você tem que apertar o botão select, que eu me lembre bem em salvar. E o outro maior problema desse jogo, que é algo que eu esqueci de mencionar, é... Seu hangar é limitado. Como assim ele é limitado? O hangar do jogo, diferente de todo o resto da franquia, em que você consegue pegar um caça, e ele fica lá pra sempre, e você tendo a opção de comprar ou vender, Air Combat não. Você simplesmente tem alguns slots de aeronaves, e você vai preenchendo esses slots. E caso você vai perdendo avião, ou vendendo eles, você vai liberando. E também, quando você vende a aeronave, você perde essa aeronave pra sempre, você tem que dar um jeito de voltar pra desbloquear ela. Isso é algo que eu vou dizer que frustra muito. Principalmente quando você pode jogar de novo, e se esquece desse tipo de opções. Mas falando agora da gameplay, e pulando para os gráficos, vamos falar um pouquinho dos gráficos, que também vocês devem estar achando meio estranhinhos. Graficamente dizendo, Air Combat também, ele envelheceu muito mal. Mas também é por falta da experiência na equipe, pois eles estavam pela primeira vez mexendo num console, e não num arcade, então é algo que é perdoável. Todos esses erros, na verdade, que eu tô comentando até agora, eles são perdoáveis, pois foi a primeira vez na equipe, era falta de experiência, e não foi um erro de um profissional. É algo que, como vocês sabem, o novato sempre vai tentar fazer um negócio, vai acertar, vai errar, e se aprende com esses erros, que é o que viemos a seguir na franquia. Nos gráficos, ele, vamos ser sinceros, o jogo, ele é vazio. Como assim vazio? Ele tem cenário! Essas coisas. Vamos prestar um pouquinho de atenção. Quando você joga o jogo, ele, você tem um mapa vazio, se ele sente, você vai ter uma textura no chão, e alguns lugares, como montanhas, canyons, as cidades. Porém, é algo bom, ser sinceros. É vazio, você não sente aquela vida, é um negócio colocado ali pra você ter as coisas. E é algo que também, como eu comentei, não envelheceu bem, mas nos títulos posteriores, eles melhoraram muito. Além também da questão gráfica das aeronaves. As aeronaves são bem baixa qualidade pros quesitos dos jogos seguintes. Elas são quadradonas. A pintura, eu não vou estar criticando elas, porque é algo que eu até gosto, eu acho bonito, mas ela não é realista, na visão de alguns. Mas, como isso, um videogame, até que pode ser ok. Essa parte eu não vou entrar em discussão, porque aí vai depender de pessoa em pessoa, se gosta ou não, e eu não tô aqui pra avaliar se a pintura é bonita, ou se a pintura é feia. Agora que já falamos da gameplay, e dos gráficos, vamos falar um pouco da história do jogo. logo avisando, seção com spoilers, pois estarei falando do jogo inteiro, não apenas sobre o que é. Então, prossiga com cuidado. Air Combat, ele não tem uma história tão complexa em si igual aos outros jogos da franquia. A história dele é mais um contexto pra você saber o que está acontecendo. No ano de 1995, ao mesmo tempo em que acontecia a Guerra de Belka, o governo das Ilhas Scully, localizado em Yuzia, foi tomado por um golpe de estado. A milícia que acabou dando golpe de estado, acabou dominando rapidamente várias instalações militares. Então, a Federação Central de Yuzia, lançou vários ataques para tentar retomar a ilha, mas eles acabaram sendo repelidos várias e várias vezes, por ataques surpresas. Para isso, o AFCU chamou o Robert Steider, a qual apontou também o Esquadrão Mercenário Scarface, liderado por Phoenix, para tentar deter esse golpe militar. Isso é algo que acabei de comentar, que eles acabaram botando completo nesse vídeo, pois dentro do jogo, eles não chegam a mencionar qual país que se trata, apenas falam que é uma região desconhecida, e também fala que você é um esquadrão militar. E também o prêmio, tanto que eles mencionam nesse vídeo e no jogo, é que a recompensa será tanta fama e dinheiro, e você será reconhecido como os Top Guns do mundo. E agora é onde começamos o jogo na primeira missão. A primeira missão do jogo trata-se de uma interceptação de alguns cargueiros C5 e de alguns C767. Algo que eu gosto muito nesse jogo, e eu vou admitir que envelheceu muito bem, até hoje é algo que eu gosto muito dele, é a trilha sonora, composta bastante de rock. Em alguns momentos, tinham algumas músicas um pouquinho mais tensas. Muitas pessoas relacionam essas músicas do primeiro jogo com músicas de Top Gun. Eu até digo que lembra um pouquinho o estilo. Mas, também lembrando, e só que eu esqueci de mencionar, os primeiros jogos de Jace Combat, tanto primeiro e segundo, tiveram altas inspirações em um anime e um mangá que pouca gente conhece. Chamado Area 88. Não estou comentando do anime dos anos 2000, estou falando dos animes da época dos anos 80, o mesmo para o mangá. Após o Esquadrão Fênix completar várias missões, eles conseguem chegar até a fortaleza inimiga nas Ilhas Scorpion, onde eles conseguem danificar bastante a ilha e destruir sua base e sua ponte. Essa é uma missão que eu gosto muito, porque ela é bem em alta velocidade e também, ela acaba mostrando na abertura uma parte dela. Logo agora vocês devem estar se perguntando, por que você não chegou a falar das outras missões? Elas são tão importantes assim? Isso é algo que, como eu comentei, o jogo não tem exatamente uma história, mas um contexto para justificar suas ações. A maioria das missões do jogo em si, elas são tipo, vá até tal lugar e ataca uma base, vá até tal lugar e intercepta um esquadrão inimigo. E são coisas também, tipo, não precisa ser falado. E também o jogo, você consegue rushar até o final se você fizer uma ordem específica de missões. Você consegue chegar até essa batalha das Ilhas Scorpion e tipo, 5, 6 missões, porque como ele tem um formato de rota, acaba facilitando muito numa speedrun. Mas voltando para a história, agora chegamos na penúltima missão do jogo, onde o Phoenix sozinho é mandado para infiltrar dentro de uma ravina. Ele diz que é para você destruir o quartel general principal dos inimigos. Só que em compensação, ainda acho bem estranho, apesar que também faz sentido pelo limite do console, em que você simplesmente voa em linha reta e termina no céu azul. E isso é algo que até hoje eu me pergunto porquê dessa missão, já que você vai reto e acaba encontrando nada. Eu não sei se de repente eles não tiveram tempo de terminar a missão ou se de repente foi limitação de hardware, mas até hoje eu acho ela uma missão bem... Ahn? Mas então, voltando, agora chegamos para a última missão e a primeira coisa que nós vemos na franquia, que vai virar uma marca registrada em quase todos os jogos. Após Phoenix se infiltrar na ravina, o quartel-general aliado desesperadamente avisa para o esquadrão que os inimigos lançaram uma fortaleza voadora gigante, a qual se movia para território aliado e que essa seria a última missão deles. O esquadrão então lança pela última vez no ano de 1995 e acontece a última batalha que muitos fãs antigos se lembram com carinho dela até hoje e eu vou deixar alguns minutos dela rolando aqui em tela. Agora! Enfim em frente! Em frente! Alerta! Body damage! Move on the tail! Alerta! Body damage! Alerta! Body damage! Alerta! Body damage! Caution! Em frente! On our left! Move on the tail! Por mais que a luta em si comparada com muitas lutas atuais de fortalezas voadoras, bases e etc não seja tão oh meu Deus se você for uma primeira pessoa ela é algo que acabou sendo uma marca registrada como eu falei anteriormente para a franquia pois graças a essa batalha e essa fortaleza voadora muitas outras fortalezas voadoras começaram a existir como o XBO o próprio Arsenal Bird de XCOMBAT 7 etc, etc, etc após a destruição da fortaleza voadora inimiga o governo de Uzziah ele agradece a gente por ter ajudado a destruir esse golpe de estado e nos premia como os top gunners do mundo e essa foi a última vez que o Esquadrão Phoenix voou em 1995 até 1997 quando acontecem os eventos do jogo em XCOMBAT 2 mas isso é uma história para outro vídeo para finalizarmos essa parte da história tem uma coisa que eu gostaria de avisar essa é a história que eles contam no livro Ace's at War que é onde eles contam várias coisas da franquia Ace Combat sendo que o jogo tem mais duas versões da mesma história que não são mais consideradas canônicas a primeira é a da introdução do jogo em que fala que nós somos uns mercenários contratados por um governo que tomou um golpe de estado e que nós temos que restaurar o governo legítimo já a segunda segundo Constance Pidia que é onde estou pegando várias coisas para esse vídeo que foi lançada nas primeiras versões do jogo nos Estados Unidos e nas propagandas de lançamento falam que Scarface One ele é um líder de um esquadrão de elite de mercenários contratado pela NATO para enfrentar uma facção terrorista localizada através do mundo e sim essa história segunda ela acabou sendo estranha mas quase ninguém conhece ela e eu queria trazê-la mais como curiosidade agora eu vou falar da parte das curiosidades desbloqueáveis e etc então vamos lá agora para falar depois da pós-produção do jogo e tem algumas coisas que eu gostaria de comentar como curiosidades também esse jogo ele tem um sistema que é tem nos outros jogos mas não é tão explícito assim que cada caça realmente dá um dano diferente e isso fica mais evidente quando você pega o caça AF-23 que você não consegue matar um caça normal com dois mísseis você tem que jogar três e também tem uma coisa que não temos no jogo mas tem apenas as versões para a equipe de programação que é uma sequência de decolagem e de aterrissagem isso foi algo que foi tirado por falta de tempo já sobre a versão mobile ela foi lançada apenas no Japão em compensação não tem nenhuma gameplay em algum lugar se alguém souber por favor me falem aqui nos comentários que eu deixo fixado em um comentário e essa versão de celular foi derrubada em 2006 ela foi lançada para o Nanko Service e tem algo também que poucas pessoas conhecem no Air Combat é que você tem alguns desbloqueáveis que você desbloqueia através de macetes eu vou deixar um print aqui na tela mas eu vou comentar eu não consigo trazer porque são e-punches de comando igual jogos de luta mas você praticamente o que você consegue você consegue apertando R1 e bolinha na tela de load e você fazer uma combinações rapidamente você consegue 9 milhões de créditos cores de aeronaves inimigas para o jogador cores das aeronaves inimigas para os aliados você poder selecionar as cores dos inimigos para o modo dos jogadores e um minigame secreto que é uma espécie de um jogo de navinha também tem como desbloquear todas as aeronaves e os wingmas e selecionar as aeronaves também para as aeronaves você tem que desbloquear o jogo no modo fácil e aí vai aparecer uma frase escrita Extra 10 então você vai conseguir pegar todas as aeronaves no novo jogo para ter todos os alas você tem que zerar o jogo na dificuldade normal e vai aparecer escrito Extra 110 e para ter uma seleção de fases você tem que zerar o jogo na dificuldade difícil onde vai aparecer a frase Extra 111 e agora chega numa parte que são as minhas conclusões sobre o jogo que eu andei olhando jogando e etc Air Combat ele acabou sendo um produto de sua época como assim produto de sua época ele é algo que revolucionou naquela época mesmo já tendo alguns outros jogos de avião mas ele acabou estourando em compensação como ele foi o primeiro jogo teve seus erros teve seus acertos por ser uma equipe que nunca tinha trabalhado em um console e estava mais acostumada com as versões de arcade mas se não fossem esses erros e acertos nós não teríamos as melhorias na franquia e também por mais que o jogo tenha muitos erros e atualmente ele seja adaptado e eu possa ter comentado seus erros é um jogo que muitas pessoas admiram até hoje por ele ser algo bem simples ou por ter marcado a infância e eu vou dizer até eu gosto de dar uma jogada às vezes mesmo a franquia tendo evoluído ela é algo que você olha e vê nossa e o jogo começou assim todo quadradão todas essas músicas de rock and roll e olha só onde a gente está cara espero que essa franquia dure mais tempo também agora eu vou pedir para vocês manterem um pouco no final do vídeo pois eu vou comentar algumas coisas sobre os vídeos futuros te falando da franquia Ace Combat então por favor assistam não é todo o vídeo que eu vou pedir isso mas é bom vocês ficarem bem antes da gente ir para os recados eu gostaria de falar um pouquinho mais de como foi fazer esse vídeo ele acabou demorando um pouco mais por causa que eu tenho coisa da minha vida pessoal só para fazer como faculdade e tal e isso foi um pouco do meu tempo livre que eu consegui ter feito ele também mas ele foi um pouco mais chatinho de se fazer por esses agora porque ele foi o primeiro vídeo falando do primeiro jogo da franquia e eu queria evitar de fazer comparações dele com outros jogos algo que é muito difícil já que ele como próprio diz é o primeiro e claro vai ter acertos e erros então eu fiquei neste caramba como eu vou explicar o jogo e acabou dando nisso daqui claro no futuro pode ter um remake desse vídeo aqui também quando eu tiver feito os outros se eu soubesse sair mais coisa também e eu também gostaria de avisar agora da parte do porque eu não cheguei a falar do Air Combat e do Air Combat 22 eu não falei do Air Combat e do Air Combat 22 de arcade porque eles são jogos que foram lançados para arcade e eu não joguei eles direito eu acabei como tipo o emulador ficava muito travado eu queria ter uma experiência mais simples e limpa deles e aí acabou tendo que ser algo que eu posso acabar falando depois num vídeo explicando sobre outras obras da franquia um pouquinho mais por cima também e agora para falar uma coisa também do aviso mais importante que é sobre o vídeo do Air Combat 2 sim ele vai rolar mas ele vai demorar mais pelo motivo que eu falei que eu tenho faculdade eu tenho que fazer outras coisas também eu não posso ficar só pensando no meu canal meu canal meu canal meu canal e ele vai ser um pouco mais tenso de fazer eu não sei se vocês vão estar vendo essa parte do vídeo mas se tiverem por favor comentem se vocês vão querer um vídeo falando só do 2 ou do 2 e do remake juntos porque se for o caso eu faço um vídeo do remake separado e eu vou ficar eu vou saindo agora aqui por aqui e agora eu vou saindo aqui gente muito obrigado por ter assistido o vídeo dêem like aqui se inscrevam compartilhem com os amigos e fui e se inscrevam e se inscrevam